Abra sua Bíblia comigo, aleluia, em Salmo 115, O Espírito Santo tem uma palavra ao meu e ao teu coração, Ele é fiel irmão, Ele é fiel, 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 Espírito Santo e Deus, Oh Santo, Querido, o nosso versículo é o versículo 16 do Salmo 115, Mas eu quero ler o Salmo inteiro, a partir do verso primeiro, diz assim, Não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, Porque dirão as nações, aonde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada, Prata e ouro são os ídolos deles, Obra das mãos de homens, Tem boca e não falam, Tem olhos e não veem, Tem ouvidos e não ouvem, Tem nariz e não cheiram, Suas mãos não mal palpam, Seus pés não andam, Som nenhum lhe sai da garganta, Tornem-lhe semelhantes a eles os que fazem, E quantos neles confiam, Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo, A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo, Confiam no Senhor, os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo, Olha para o teu irmão, Põe a tua mão nele e diz assim, O Senhor é o teu amparo, O Senhor é o seu escudo, Rasu Karasai, De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, Abençoará a casa de Israel, Abençoará a casa de Arão, Ele abençoará os que temem o Senhor, Tanto pequenos como grandes, O Senhor vos aumente, Bênçãos mais e mais, Sobre vós e sobre os vossos filhos, Sede benditos do Senhor, Que fez os céus e a terra, Os céus são os céus do Senhor, Mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens, Os mortos não louvam o Senhor, Nem os que descem a região do silêncio, Nós porém vendiremos o Senhor, Desde agora e para sempre, Aleluia, Tomem o seu assento, Em nome de Jesus, Querido, Como igreja local, Uma das coisas que nós temos buscado, E uma das coisas que o Espírito Santo, Tem falado conosco, É a respeito de compromisso, É a respeito de alinhamento, O Senhor tem falado, Pregação após pregação, Seja quem for que estiver pregando aqui, Você vai ouvir uma pregação, No final das contas, Uma pregação chamando a gente, Para mais perto de Deus, Chamando eu e você, Para um compromisso mais perto, Nós vivemos em dias, Irmãos, Que o mundo, Que as pessoas, Não querem compromisso com nada, Nós estamos vivendo em dias, Que as pessoas querem se juntar, Mas não querem se casar, As pessoas querem se relacionar, Mas não querem compromisso, Elas não querem, Elas estão se afastando, De compromissos, Enquanto o Evangelho do Senhor, Sempre vai te chamar, Cada vez mais, Para o compromisso mais sério, Cada vez mais, O Senhor vai te chamar, Para mais perto dele, E quanto mais perto do Senhor, Você estiver, Mais compromisso com ele, Você vai ter que ter, E você vai entender, Que o Evangelho, É compromisso, O Evangelho, É responsabilidade, O Salmo 115, No verso 16, Diz que os céus, São os céus do Senhor, Mas a terra, Ele entregou, Aos filhos dos homens, A responsabilidade, Dessa terra, É nossa, Quando eu trato, A terra mal, Eu recebo, Uma resposta da terra, Porque em cidades grandes, A gente respira, Uma poluição terrível, Porque é a resposta do ar, Para aquilo que o homem, Está fazendo com aquela terra, A responsabilidade, Dessa terra, É nossa, O Senhor criou os céus, E criou a terra, Os céus, São os céus do Senhor, Mas a terra, Ele entregou, Irmão, Para mim, E para você, Eu e você, Temos responsabilidades, Com a terra, Eu e você, Temos responsabilidades, Em responder ao céu, Eu e você, Assumimos um compromisso, Você acredita, Que existem pessoas, Que até estão na igreja, Até estão aqui, Nessa igreja, Ou em qualquer outra igreja, Às vezes vem na rocha aqui, Porque acha o louvor bonito, Acha uma igreja simpática, Atraente, Uma igreja relevante, Mas pode ser, Que existam pessoas, Que estão aqui, Que já fazem dois, Três, Quatro meses, Que você está aqui, Você se sente bem, Deus fala com você, Mas você não assume, Um compromisso, De se tornar membro, Da sua igreja local, Talvez existam pessoas, Que estão aqui, Que você, Tem chorado nos cultos, Que Deus tem falado, Com você, De uma maneira poderosa, Mas você continua, Aí na tua, Quietinho, Indo e voltando, Para a sua casa, Você até traz a bíblia, Você até chora, Levanta a tua mão, Na hora do louvor, E da adoração, Mas você não está, Passando disso, Mas talvez, E nessa noite, É uma confirmação, Daquilo que o Espírito Santo, Já está falando com você, Deus está te chamando, Para um compromisso, Mais sério com ele, Irmão, Deixa eu te dizer, Deus quer casar com você, O negócio com Deus, É compromisso, Não existe, Um relacionamento, Superficial com Deus, Ninguém vai conseguir, Se relacionar, Superficialmente, Com Deus, Irmão, É tudo ou nada, Deus fala para mim, Para você, Ou você casa comigo, Ou você sai fora, Não é como eu e você, Muitas vezes, Que fica enrolando, Fica enrolando, Um relacionamento, Né? Ah, Se eu assumo um compromisso, Agora, Se eu coloco um anelzão, De compromisso, No meu dedo, E depois, Se amanhã, Não dá certo, E depois, Se amanhã, Alguma coisa acontece, E eu tenho que, Desfazer esse compromisso, Querido, O mundo está fugindo, De compromisso, Mas Deus está chamando, Você para um compromisso, O mundo está fugindo, De compromissos, Mas eu e você, Temos que assumir, Um compromisso, Diante do Senhor, Sabe por que irmãos? Porque quando nós, Estamos ouvindo a palavra, E essa palavra irmão, É compromisso, O evangelho de Jesus, Sempre vai chamar, Os cristãos, Para um compromisso, Para uma aliança, Para um pacto, De sangue que foi feito, Na cruz do calvário, Eu e você, Temos compromisso, Com a verdade, Nós não somos, Descompromissados, Se você, Estiver conversando, Com alguém, Que não tem nada, A ver com Deus, Quem está me ouvindo, Diga aleluia, Se você, Encontrar alguém, No meio da rua, Um amigo teu, Lá do mundão, Lembra? Aquele lá, Que você fazia, Um monte de coisa, Um monte de barbaridade, Com ele, Ele te conhece bem, Você conhece ele bem, Só que ele não sabe, Que você, Entregou a sua vida a Jesus, Ele não sabe, Que você assumiu, Um compromisso com Deus, E ele para você na rua, E ele continua, Com aquele mesmo, Palavriado, Para cima de você, Ele continua, Pensando nas mesmas coisas, Ele continua, Falando, A mentalidade dele, Continua a mesma, Ele continua, Acreditando, Nas mesmas coisas, Ele continua o mesmo, Mas do lado de cá, Tem alguém, Que está ouvindo, A palavra da verdade, E aí, Escute aqui irmãos, Porque você não pode, Cair nesse, Erro, E aí, Ele fala, Com muita tranquilidade, Muito a vontade, De tudo aquilo, Que ele tem feito, Ah, Que ele tem feito isso, Que ele tem ido para tal lugar, Que ele tem feito aquilo, E qual testemunho, Que você tem dado, Para esse amigo, Que ainda não se converteu, Ainda não conheceu, A palavra da verdade, Que você, Já conheceu, E ela já entrou dentro de ti, Você tem perdido, Essa oportunidade irmão, Ou você tem falado assim, Oh, Pô legal, Eu lembro, Eu lembro, É, Mas deixa eu te falar, Rapaz, Eu estou mudando de vida, Eu cansei, Da vida, Que eu levava, Eu estou conhecendo Jesus, Estou indo para a igreja, É, Estou indo para a igreja, Deus tem falado comigo, Deus tem tratado, Na minha vida, Na minha família, Irmão, Eu estou dizendo isso, Porque eu sinto da parte de Deus, De dizer para você, Nunca perca a oportunidade, De testemunhar, Daquilo, Que Deus está fazendo, Na sua vida, Ah não, Você não entendeu, Não perca a oportunidade, De testemunhar, Para quem seja, Aquilo que o Senhor, Está fazendo, Na sua vida, Meu irmão, Você não pode perder, Essa oportunidade, Porque você, Foi chamado, Para ter compromisso, Com a verdade, Nós somos chamados, Para ter compromisso, Irmãos, Como membros, De uma igreja, Dízimo, Fala de fidelidade, Oferta, Fala de generosidade, Nós temos compromisso, Com a obra de Deus, Nós somos chamados, Para, Ter um compromisso, Em testemunhar, Da nossa fé, Sabe porquê, Olha bem para mim, Entenda o que eu estou dizendo, Eu e você, Fomos chamados, Para ter um compromisso, Com a nossa fé, E olha, Meu irmão, Nesse tempo, E é o que nós temos ouvido, Estamos escutando aqui, Desse altar, Deus está procurando, Homens, Que respondam ao céu, Aonde estão, Esses homens, Que tem respondido, Ao céu, A gente, Pede avivamento, Para Deus, E a verdade, É uma só, Querido, Você sabia, Que Deus, Não tem responsabilidade, Com o avivamento, Porque Deus, Já fez tudo, O que ele, Tinha que fazer, Agora, Quais são os homens, Durante toda a história, Secular, E bíblica, Que viveram, Um avivamento, Na sua vida, Que viveram, Um avivamento, Na sua família, Que viveram, Um avivamento, Na sua igreja, Que viveram, Um avivamento, Na sua comunidade, Que viveram, Um avivamento, Na sua cidade, No seu país, Sempre você vai ver, Eles tem uma marca, A marca de homens, Que respondem, Ao céu, E você, Já já vai entender, O que eu estou dizendo, Homens, Que respondem, Aquilo que Deus, Está fazendo, Homens, Que tocam, E não esperam, O toque, Deus, Está, Elevando, Essa igreja, Para um outro nível, Irmão, E também, O nível de responsabilidades, Vai aumentar, Compromisso, De se posicionar, Em relação, A tudo aquilo, Que é contrário, A palavra de Deus, Você, Que está me ouvindo aqui, Que está sentadinho, Aí no banco, Você tem compromisso, De ser contra, Tudo aquilo, Que é contrário, A palavra de Deus, Irmão, Posicionamento, Uma igreja, Posicionada, É uma igreja, Que avança, Uma igreja, Que se posiciona, Diante das circunstâncias, Diante de tudo, Que nós estamos vendo, Uma igreja, Que tem, Realmente, Irmão, Uma marca, Você e eu, Falamos aqui, Cantamos, Que nós temos, A marca de Cristo, Nós temos, A marca da promessa, Mas irmão, Tem gente, Que trabalha, Com pessoas, Há cinco, Seis anos, E a pessoa, Não sabe, Que você é cristão, Hoje de manhã, Tinha um irmão aqui, Que deu um testemunho, Para mim, Ele disse, Que ele trabalhava, Com uma pessoa, Eu conhecia, Essa pessoa, Lá da igreja de São Paulo, Eu desconfiava, Que ele era meio bifão, Mas aí, O irmão, Veio falar, Pastor, Fulano, Te conhece, Fulano, Eu trabalho, Com fulano, Faz não sei, Quantos anos, Ele te conhece, Eu não sabia, Que ele era crente, Eu falei, Sem vergonha, Congregou tantos anos, Com a gente, Lá em São Paulo, Você não sabia, Que ele era, Que você está de brincadeira, Verdade, Eu não sabia, Ele não tinha, Atitude de crente, Ele não tinha, Palavriado de servo de Deus, Ele não tinha, Atitude de um cristão, Querido, Em o nome de Jesus, Você chorar, Da glória a Deus, E ser crente aqui, É muito fácil, Eu também, Irmão, Mas nós precisamos ser lá fora, Muito mais do que aqui dentro, Homens que respondem, Homens que respondem, Ao céu, Você não casa, Irmão, E falando de compromisso, Tem mulheres, Escute aqui, Tem mulher, E principalmente, Eu vou falar delas, Porque isso parte sempre delas, Tem mulher que sonha com um príncipe encantado, Tem mulheres que sonham com aquele homem, Que concorda com tudo que ela fala, Tem mulheres que sonham com aquele homem, Que entendem a sua necessidade, Antes mesmo dela falar, Tem mulheres que sonham com aquele homem, Que a mulher fala assim, Não bem, Vamos para tal lugar, Ela, Vamos meu amor, Eu vou dar um jeito, A gente vai, Tem mulheres que sonham com aquele homem, Que fala doce, Que trata muito bem, Irmão, Deixa eu dizer uma coisa para você, Esse homem não existe, E se existe, Não é homem, Não é homem, Querido, Às vezes a gente quer se completar no casamento, Deixa eu dar uma notícia para você, Você não tem que se completar, Ah, Quando eu me casar, Eu vou ser completo, Quando eu me casar, Eu vou ser inteiro, Você precisa ser inteiro, Quando você está solteiro, Sabe de onde vem a palavra solteiro? Sou inteiro, Você não tem que se completar, Quando você é casar, Você tem que ser inteiro antes, Você tem que ser completo antes, Por quê? Porque Deus te completa, Mais do que todas as coisas, Irmão, E quando você é completo, Você é inteiro no Senhor, Deus vai encontrar alguém, Deus vai trazer alguém, Por isso, Tem muita gente procurando, Desesperado, Pensando e temendo, Em ficar para titia, Para titio, Irmão, Você não tem unção de titia e titio, Deus tem alguém preparado para você, Mas para de correr atrás, Porque Deus vai trazer para você, Aquilo que ele tem preparado para você, Deus tem para você o que é melhor, Ele sabe, Ele escolhe, Você acredita que Deus pode escolher melhor do que você? Não, Eu acho que 10%, Você acredita que Jesus escolhe melhor que você? Não tenha dúvida disso, Então, Se preocupe em adorá-lo, Em ser inteiro na presença dele, Em ser completo, Porque ele te completou, Não espere ser completo por pessoas, Irmãos, Aleluia, Quando todos faltarem, Ele não vai faltar, Quando todos estiverem longe, Ele não estará, Ele estará bem perto, Quando todos estiverem te evitando, Ele não estará te evitando, Ele estará mais perto do que nunca, Aleluia, Ele é assim, Ele é poderoso, Eu preguei lá no pastor Romário, Sexta-feira, Sobre a passagem de Lucas 17, Os 10 leprosos, Nós pregamos aqui, A palavra diz, Irmãos, Que aqueles homens estavam retirados, Separados, Eles tinham uma marca, Marca de uma enfermidade, Que os impedia, De ter uma vida natural, Comum, Normal, Como qualquer pessoa, Todos os evitavam, Todas as pessoas evitavam, Aqueles homens, Eles eram considerados imundos, E para alguns malditos, Mas, Jesus passa perto, Quando todo mundo estiver te evitando, Ele estará perto, Mais perto do que nunca, Fala para o teu irmão, Quando todo mundo te evitar, Jesus estará mais perto do que nunca, Quem está me entendendo de Galiluia? E tudo o que nós temos falado, Irmãos, Tudo o que nós temos ministrado, É porque nós queremos ser, Uma igreja que responde ao céu, Uma igreja de homens e mulheres, Que estão chamando o avivamento, Que estão chamando a glória de Deus, Que estão buscando, A presença de Deus, A responsabilidade do avivamento, Não é de Deus, A responsabilidade do avivamento, É da igreja, A responsabilidade do avivamento, É de homens e mulheres, Que provocam o céu, Que são transformadores de ambiente, Que são homens improváveis, Que fazem muito além, Daquilo do que Deus tem pedido, E Deus tem surpreendido o Senhor, E Deus tem surpreendido a vida, De cada um deles, Quem é você meu irmão? Quem é você meu irmão, Diante de Deus? Você é alguém que tem respondido ao céu? Você é alguém que tem gerado, Com a tua oração? Ou você é alguém que tem dobrado o joelho, Só quando a coisa aperta, E você fala, Deus me livra dessa, Deus me tira dessa, Deus me ajuda nisso, Deus faz isso, Deus muda fulano, Ou ao invés disso, Você entra no teu secreto, Você prostra o seu joelho, Enterra, Você começa a adorar ao Senhor, E você começa a gerar, Com a sua oração, Homens que respondem ao céu, Homens que fazem chover, O que você precisa, Escute o que eu vou dizer, O que você precisa, Está na sua oração, Quando você ora, Você gera o que você precisa, Tudo já foi feito irmão, Tudo já foi liberado, É com a sua oração, Que você vai gerar, Aquilo que você precisa, Acredite nisso, Deus não faz nada, Sem a nossa oração irmãos, Olha, Deixa eu te ensinar algo irmãos, A Bíblia diz, Que o Senhor, Está com os ouvidos inclinados, Às nossas súplicas, Ao nosso clamor, À nossa oração, Deus, O homem conecta ao céu, Ele ora, E Deus responde, Há homens que estão respondendo, Por isso estão gerando em oração, Por isso estão adorando ao Senhor, Deus está procurando, Esses homens, Deus está procurando, Essas mulheres irmãos, Gente irmão, O avivamento não virá, Sobre pessoas, Sobre uma igreja, Que gasta mais com comida de cachorro, Do que com missões, O avivamento não virá, Sobre essa igreja irmão, Não é pecado você, Comer, Comprar comida de cachorro, Melhor para o teu cachorro não, Mas faça, Com mais intensidade ainda, As coisas de Deus, Pessoas que gastam, 400, 500 reais num sapato, Mas na hora de ofertar, É uma dificuldade tremenda, Você pode comprar um sapato, Até de 10 mil reais, Se Deus te der condição, Compre mesmo, Mas seja tão intenso, Para a obra de Deus, Como você tem sido intenso, Para as suas coisas, Deus está procurando, Homens de resposta, Homens que tem respondido, Ao céu, Um irmão estava me dizendo, Ele congregava na igreja de São Paulo, Hoje congrega aqui conosco, E diz que quando a igreja de São Paulo, Foi construir, Comprar o terreno, Uma mulher, Doou para a igreja, Barras de ouro, Para a igreja comprar o terreno, Homens de resposta, Mulheres e homens que respondem, Eu não estou falando só de dinheiro irmão, Eu estou falando da sua intimidade, Com Deus, Quem você parece, Quando você está no grupo de amigos, Que você anda, Você parece um homem de resposta, Ou você está no barco, Que todo mundo está, Você faz o que todo mundo faz, Eu não gosto, De ficar sem resposta, Você também não gosta, De ficar sem resposta, É muito ruim, A gente ficar sem resposta, Quando você liga para alguém, E não consegue falar, Você fica sem resposta, É ruim, Quando você manda o whatsapp, Agora o whatsapp, Deda né, A pessoa leu, E não respondeu, Você fala, Olha, Ela leu, E não respondeu, Ou é só comigo, Ou é só comigo que acontece isso, Olha, Ele viu, E não respondeu, É ruim demais, Ficar sem resposta, Irmão, Você sai da sua casa, Você vai na casa de alguém, Você esqueceu de avisar, Que vai visitar aquela pessoa, E você bate, Toca a campainha, E ninguém te atende, Ninguém responde, Você perdeu o seu tempo, É ruim ficar sem resposta, Você está apressado, Eu falava hoje de manhã, Você está apressado, Para sair da sua casa, E você já está com o horário apertado, Aí você pega no carro, E liga, O carro não responde, É ruim ficar sem resposta, Quando você liga para alguém, Quando você, Talvez está ajudando alguém, Que está ali, Passando uma dificuldade, Sofreu um acidente, E você quer, Que essa pessoa responda, Como eu já vi, Alguém que estava, Se afogando, E o bombeiro entra, E sai, E coloca aquela pessoa na areia, E a nossa torcida, É que aquela pessoa responda, Irmão, A massagem, Que está sendo feita, A respiração boca a boca, Que está sendo feita, A nossa oração, É que aquela pessoa, Responda rápido ali, E sabe o que o céu, Está esperando irmãos, Homens e mulheres, Que respondam, Homens e mulheres, Que respondam, Respondam aquilo, Que ele já fez, Aquilo que ele tem feito, Aquilo que ele está fazendo, Quem é você, Você e eu, Precisamos ser homens, E mulheres de resposta, Dá essa notícia, Para o teu irmão, Você precisa ser, Um homem e uma mulher, De resposta, Resposta para o céu, Homens que estão alinhados, Irmãos, Com o céu, Esses homens, Vão trazer o avivamento, Homens que estão alinhados, Com o céu, Eu falava aqui, Domingo passado, As meninas dançaram, Como dançaram hoje aqui, E essa dança, Me impactou, Porque, Eu estava sentado ali, Quando elas alinharam, O Espírito Santo, Soprou no meu ouvido, Alinhamento, Quando vocês, Quanto mais vocês se alinham, Mais eu venho, Quanto mais vocês respondem, Mais eu venho, Mais eu faço, Mais eu trago o avivamento, Irmão, Se o avivamento, Vem na tua casa, Todo mundo se converte, Até aquele que falou, Que nunca ia pisar, Numa igreja, Quando o avivamento, Te pega, Irmão, Você vira um canela, Diferenciado, Você, Começa a impactar, A vida das pessoas, O teu cabelo, Continua o mesmo, A tua maquiagem, Continua a mesma, A tua roupa, Continua a mesma, Mas o que sai de você, Você é diferente agora, Aleluia, Quando o avivamento, Pega alguém, A glória de Deus, Enche alguém, Você vai atrair, Pessoas, Para Cristo, Você vai falar, Uma palavra, E aquela palavra, Porque está misturada, Com a unção de Deus, Vai impactar, Alguém que está ouvindo, Deus está procurando, Pessoas de resposta, Homens de resposta, Mulheres de respostas, O Espírito Santo, De Deus, Nesses dias, Irmãos, Está alinhando, A sua igreja, Porque eu, Irmão, Sou apenas, Uma boca, De milhares, De bocas, De muitos, Profetas, Sobre a terra, Que estão dizendo, Está chegando, Um avivamento, E esse avivamento, Virá sobre, Homens, Homens e mulheres, De resposta, Homens e mulheres, Que tem respondido, Ao seu chamado, Respondido, Com a sua, Com o seu ministério, Respondido, Com a sua responsabilidade, Com o seu compromisso, Com o reino de Deus, O Espírito de Deus, Está alinhando, Irmãos, A bagunça, Vai parar, Essa coisa, De os, Não os cristãos, Olharem, Para uma igreja evangélica, Que um fala uma coisa, Outro fala outra, Quem são eles? Um crê no patoar, Evangelico, Vem na igreja, Faz a campanha de sete dias, Você leva essa caneca, Que olha, Deus vai fazer algo, Vem, Vem na igreja, Você vai fazer a campanha, De vinte e um dias, E você vai levar a bandeirinha, Que vai mudar a sua história, O foco, É a palavra, Irmão, Uma palavra completa, Ela é completa, Nós não precisamos, De adereços, Nós não precisamos, De maquiagens, Nós não precisamos, A palavra, É completa por si só, Agora tem muita gente, Irmãos, Muitos pregadores, Muitos pastores, Que estão trabalhando, Em cima da necessidade, Das pessoas, Você está precisando disso, Vem para cá, Que Deus vai resolver o seu problema, Você está precisando daquilo, Vem para cá, Que Deus vai mudar a sua história, Deus faz tudo isso sim, Mas não é, Não são os patuás góspeus, Que são o meu alvo, O meu foco é Jesus de Nazaré, É a palavra de Deus, Porque quando não tiver campanha, Eu paro de ir para a igreja, Se o negocinho, O ungido que me deram, Não resolveu o meu problema, Eu fico de bico, Eu não conheço a palavra completa, E eu fico no meio do caminho, Eu paro de ir para a igreja, Com aquilo que a gente alimenta a igreja, É aquilo, Que as pessoas virão, Dia após dia, É por isso irmãos, Que infelizmente, A gente tem visto por aí, Tem muita gente boa viu, Em canais de televisão, Mas tem muita coisa irmão, Tem muita coisa, Esquisita demais, Cada semana, Para atrair pessoas, É algo diferente, É a toalha ungida, É o copo ungido, É a rosa ungida, É o não sei o que ungido, Querido, Deus nos tirou, De um mundo de idolatria, Para verdadeiramente, A gente ser livre, Deus não te tirou, De um mundo de idolatria, Que eu e você viríamos, De deuses que tinham boca, Mas não falavam, Tinham olhos, Mas não viam, Tinham ouvidos, Mas não ouviam, Tinham nariz, Mas não cheiravam, As suas mãos, Não apalpavam, Os seus pés, Não andavam, E não saia uma voz, Da sua garganta, Eu servi deuses assim, Até o dia que eu conheci, O Deus que fala, O Deus que responde, O Deus que anda, O Deus que ouve, O Deus que fala, O Deus que cheira, Esse Deus está aqui, Nessa noite, E você pode senti-lo, Se você for um homem, E uma mulher, Que respondem ao céu, Ouviam a voz, Serás, Sorianereia, Irmão, O Espírito Santo, Está colocando as coisas no lugar, O Espírito de Deus, Está colocando a palavra no centro, O Espírito Santo, Está colocando nas igrejas, Jesus de volta no centro, Para uma das igrejas, Do apocalipse, Jesus disse assim, Eu estou do lado de fora, Eu estou batendo, Vocês não deixam entrar, Vocês pregam, Vocês cantam, Mas eu estou do lado de fora, Da igreja, Você sabe o que é isso irmão, Você cantar, Você aplaudir, Você pregar, E Jesus batendo, Do lado de fora, Falou, Deixa eu entrar filho, Vocês me colocaram, Para o lado de fora da igreja, Eu quero entrar de novo, Na igreja, Eu quero ser o centro, Da igreja, Eu quero ser o centro, Da sua vida, Aleluia, Irmão, Que nós não sejamos, Essa igreja, Que nós possamos, Colocar Jesus no centro, Ele é o centro de tudo, Se ele não estiver, Nessa reunião, Dessa noite irmão, Não adianta eu pregar, Se ele não estiver aqui, Nós viemos aqui, Em vão, Mas eu quero crer, Que ele está aqui, Nesse lugar, Porque pessoas, Têm sido transformadas, Pessoas, Têm sido tocadas, Pessoas, Têm entendido, E aprendido, Evangelho genuíno, E nós vamos continuar, Pregando a palavra, Porque nós sabemos, Que ele está, No nosso meio, Aleluia, Repita comigo, Jesus tem que ser o centro, Diga assim comigo, Se ele não for o primeiro, Ele não será o segundo, Fala para o teu irmão, Põe Jesus no centro irmão, Ele tem que estar no centro, Ele tem que estar no topo, Ele tem que estar no topo, Ele tem que estar no centro, Não é o patuar, Não é a rosinha, Não é nada disso, É ele, Aleluia, Não é isso, Não é aquilo, Não é a campanha, Não é ele irmão, Ele tem que ser o centro, Aleluia, Nós precisamos, Ter o entendimento, Da palavra, Nós precisamos, Ter o entendimento, Do nosso Deus, A Bíblia diz, Em Isaías 6,3, E clamavam uns para os outros, Dizendo, Santo, 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 É o Senhor dos exércitos, Toda a terra, Está cheia, Da sua, Glória, Toda a terra, Está cheia, Da sua glória, A terra, Que não é responsabilidade de Deus, A terra, É responsabilidade do homem, Escute o que eu vou dizer, Irmão, Deus, Você tem um provedor, E o teu provedor, É Deus, O teu provedor, É Jesus de Nazaré, Por isso, Escute o que eu vou dizer, Você que está passando, Algum tipo de necessidade, O teu provedor, É Jesus de Nazaré, O teu provedor, É Jesus de Nazaré, Ele vai te sustentar, Está alinhado, Tem respondido ao céu, Ele irá, Te sustentar, Você tem um provedor, Deus tem responsabilidade, Comigo e com você, Irmão, E nós temos responsabilidade, Com a terra, E a Bíblia diz em Isaías 6, 3, Que essa terra, Que o homem tem responsabilidade, Vai se encher, Da sua glória, Todavia, Irmão, Essa glória, Ela precisa ser conhecida, E ela precisa ser manifestada, Como a pastora TT, Diz-se aqui, Como essa glória, Será conhecida, Em toda a terra, E como essa glória, Será manifestada, Em toda a terra, Só existe uma, Maneira, Rafael, Só existe uma maneira, Homens que respondem ao céu, Só estes homens, Vão proclamar, Vão multiplicar, Vão compartilhar, Essa glória, Porque eles estão vivendo, Essa glória, Eles estão vivendo, Essa manifestação, Sobrenatural, De Deus, Então esses homens, Vão testemunhar, Esses homens, Vão propagar, As pessoas, Vão conhecer, Como? Através de homens, E mulheres, Que respondem ao céu, É por isso irmão, Que você não pode ficar, Calado no lugar, Que você trabalha, É por isso, Que você não pode ficar, Calado na tua faculdade, Que tem um monte de gente, Usando droga, Dentro da sala de aula, Que você sabe, Tem um monte de gente, Que sai de dois em três, Pra ir usar droga no banheiro, Você sabe, Como eles conhecerão, Se não há quem pregue, Como irmão, Olha aqui pra mim, Quem nunca viu, Alguém subindo num negócio, Pra mexer na câmera, Diga glória a Deus, Olha aqui pra mim irmão, Não perca o teu foco, Contou que tua irmã fala, Para de se distrair rapaz, Crente distraído, Não está com nada, Hebreus capítulo 2, Versículo 14, E diz assim, Pois a terra se encherá, Do conhecimento, Da glória do Senhor, Como as águas, Cobrem o mar, Eu creio nisso, E isso será através, Da minha vida, Da sua vida, Isso será através, Dos canais, Que Deus vai usar, Irmão, Em nome de Jesus, Se posiciona, Crente, Ei, Você que fala, Que é cristão, Você que, Tem compromisso, Com a igreja local, Se posicione, Faça a diferença, Testemunhe, Daquilo que Deus, Está fazendo, Na sua vida, Já, Já nós vamos embora daqui, Irmão, Maranata, Hora vem, Senhor Jesus, Ele vem, Sem demora, Ei, Querido, Não fique distraído, Fique focado, Deixa eu dar uma notícia, Para você, Irmão, Eu estou focado, Irmão, Eu estou focado, Eu quero te convidar, Fique focado nele, Não se distraia, Porque, Ele está fazendo, Grandes coisas, E só quem está focado nele, Vai perceber, E vai ter o discernimento, Do que ele está querendo, Para esse tempo, Que nós estamos vivendo, Na terra, Olha para o irmão, E fala assim, Irmão, Foca em Jesus, Foca em Jesus, Repita comigo, Se não houver homem, Deus não faz, Você sabia disso? Gênesis, Capítulo 2, Verso 4 e 5, Diz assim, Esta é a Gênesis, Dos céus e da terra, Quando foram criados, Quando o Senhor Deus, Os criou, Não havia ainda, Nenhuma planta, No campo da terra, Pois ainda, Nenhuma erva, No campo, Havia brotado, Porque o Senhor Deus, Não fizera chover, Sobre a terra, E também, Não havia homem, Para lavrar o campo, Porque não havia, Planta, Porque não havia, Erva, Porque não havia homem, Não havia homem, Para cuidar, Para dar uma resposta, A responsabilidade, É do homem, Então quando Deus, Cria o homem, Deus cria tudo, Para que o homem, Tenha a responsabilidade, E dê uma resposta, Ao céu, Daquilo que Deus, Tem colocado, Nas mãos, Desse homem, Você tem cuidado, Bem, Daquilo que Deus, Tem trazido, Na sua mão, Irmão, Quando a gente fala, De dízimo e oferta, Deixa eu falar, Algo para você, Que o Espírito Santo, Falou comigo, Esses dias, Quando você vai viajar, E você deixa, Uma maleta, Com cem mil, Reais, Na mão de alguém, De confiança, Para cuidar, Receba aí irmão, Receba aí, Sem mil, Oh irmão, Cuida, Eu não tenho onde guardar, Não quero depositar, Cuida para mim, Eu vou viajar, Daqui 15 dias eu volto, Eu confio em você, Toma a maleta, Aí você volta de viagem, E você fala assim, Me dá, A minha maleta de volta, E aquela pessoa fala assim, Não, Não vou devolver, Ninguém roubou, Ninguém pegou, Ela está aqui, Mas eu não vou devolver, Não é ruim irmão, É muito ruim, Não é isso, É estranho, É um roubo, Agora, Mais fundo ainda, Se você volta, E fala assim, Oh, Deixa eu falar uma coisa, Eu estava pensando, Eu não vou querer os 100 mil reais de volta, Só me devolve 10 mil, Fica com 90 mil para você, E essa pessoa ainda dizer assim, Não vou devolver, Não é pior ainda, Pegou aí irmão, Jesus deixou algo com você, Ele já te deu, Porque o dízimo, Você só dá daquilo que Deus já te deu, Então ele não está pedindo tudo que é, Irmão, Você crê que quando você entregou a sua vida para o Senhor, Tudo que você tem é dele, Para ele, Por ele, São todas as coisas, É tudo dele irmão, A gente só está administrando aqui, Mas ele é tão benigno, Que ele fala, Fica com 90% filho, Me devolve só 10, E as vezes, Nem 10% algumas pessoas devolvem, É muito pior, Que você ainda não esteja com aquela mentalidade de dar dízimo, De pagar dízimo, Que nem a gente fala para você, Você é crente, Você também paga dízimo? Irmão, Dízimo não se paga, Dízimo se devolve, Quando a gente traz o nosso dízimo, Nós estamos devolvendo aquilo que Deus já nos deu, Oferta é diferente, Por isso que dízimo fala de fidelidade, Porque eu estou devolvendo aquilo que Deus já me deu, E oferta fala de generosidade, Por quê? Porque pela minha generosidade, Eu reconheço o que Deus tem feito, E por amor, Eu vou abençoar, Além do meu dízimo, Eu vou trazer a minha oferta de amor ao Senhor, Aí não importa o valor, Aí não tem matemática, Aí é generosidade, É coração, É alinhamento, É homem de resposta, Deus fez tudo na terra para o homem, Quem está comigo diga a glória a Deus, E fez o homem para ele, Agora escute o que eu vou dizer, E agora eu começo a pregar, Salmo 115,16, Diz assim, Os céus são os céus do Senhor, Mas a terra deu aos filhos dos homens, A responsabilidade de prover sobre o homem é de Deus, Ele já proveu tudo, Ele deu Jesus, E é por isso que você terá a provisão necessária, Até o último dia da sua vida, Enquanto você confiar em Deus, Somente em Deus, Porque quando você tirar o foco do Senhor, E colocar o seu foco em outras coisas, Irmãos, Você deixou de depender somente de Deus, Então algumas coisas vão acontecer, Para que o teu foco, Volte somente para Deus, Enquanto você confia somente no Senhor, Ele será o seu provedor, Até o último dia da sua vida na terra, E ele será o provedor da sua geração, Da sua descendência na terra, Aleluia, O que Deus vai fazer com o homem? Se Deus não faz nada sem o homem, Romanos capítulo 10, versículo 14, Diz assim, Como porém invocarão, Aquele a quem não creram? Como crerão naquele, De quem nada ouviram? E como ouvirão, Se não há, Quem preque? Esse versículo, Fala de responsabilidade, Irmão, Tem gente do teu lado que não ouviu, Como ouvirão, Se não há quem preque? Tem gente do teu lado, Irmão, Que não consegue invocar, Por quê? Porque não creram, Não creram por quê? Porque não tem ninguém, Que proclame, Que pregue a palavra da verdade, Eu servia a deuses, Que tinham boca, E não falavam, Tinham ouvidos, E não ouviam, Tinham pés, Mas não andavam, Tinham nariz, Mas não cheiravam, Nenhuma voz saia da sua garganta, E eu servia, Até o dia que alguém me apresentou, O Deus que fala, Até o dia que alguém me apresentou, O Deus que quando eu entrei na igreja, Deus começou a falar, E fala, E falar, E eu disse, É isso que eu quero? Era isso que eu procurava? Eu não sabia que Deus falava, Irmãos, Porque eu estava acostumado, A servir um Deus mudo, E quando Deus falou comigo, Ah, Irmão, Abriu um horizonte, Tão lindo e tremendo, E eu disse, É isso que eu quero para a minha vida, Eu quero um Deus verdadeiro, Um Deus que anda comigo, Que é minha companhia, Um Deus que é meu conselheiro, É meu ajudador, É meu consolador, Irmão, O Deus que você serve, É tudo isso, Ele é completo, Nele você será completo, Aleluia, Nele você será completo, Por isso, Nós precisamos dar uma resposta, Ao céu, Pegue a tua Bíblia, Se é que você trouxe Bíblia, Se você não trouxe Bíblia, Jesus vai te pegar, Viu irmão? Homens que respondem ao céu, Trazem espada para a igreja, Eu vou te dar uma lambuja, Tá? Levanta o teu celular, Para não ficar tão feio, Para você falar que, A Bíblia está no seu celular, Ó, Escuta o que eu vou dizer, A palavra é de Deus, Repita comigo, A palavra é de Deus, Mas a missão é minha, A palavra é de Deus, Mas a missão é minha e sua, Existe uma responsabilidade, Que está nas nossas mãos, Querido, Jesus desceu do seu trono, Ele viveu a nossa incredulidade, A nossa incapacidade, Para nos, Para que nós pudéssemos viver, A sua capacitação, Querido, Jesus desceu, Do trono da glória, Ele se fez um incapaz, Para nos tornar, Capazes, Ele viveu, A nossa incapacidade, Para nos tornar, Capazes, É por isso, Que talvez, Você está, Você está insistindo, Em viver a sua vida, Entenda o que eu vou falar, Só ligado no céu, Você vai entender o que eu vou dizer, Desista de viver a sua vida, Para viver a vida, Que Deus tem para você, Pare de se debater, De tentar viver a sua vida, Irmão, Tem muita gente, Tentando viver a sua vida, Pare de viver a sua vida, E viva a vida, Que Deus tem preparado, Para você, Irmão, Deus tem uma vida, Para você, Deus tem um caminho, Diferente para você, Deus tem um pensamento, Novo para você, Desista de viver a sua vida, E viva a vida de Deus, Aleluia, Repita comigo, Eu preciso, Viver a sua vida, Mas para que eu possa, Viver a sua vida, Eu preciso, Desistir da minha vida, Desista da sua vida, Entenda o que eu vou dizer, Sabe por quê? Porque a gente está orando assim, Senhor abençoa o meu caminho, Abençoa o meu caminho, Olha o que diz Isaías 55, 8 e 9, Pega essa aí, Porque os meus pensamentos, Não são os vossos pensamentos, Nem os vossos caminhos, Os meus caminhos, Diz o Senhor, Porque assim como os céus, São mais altos do que a terra, Assim são os meus caminhos, Mais altos do que os vossos caminhos, E os meus pensamentos, Mais altos do que os vossos pensamentos, Quando você desiste de viver a sua vida, Para viver a vida, Que ele tem para você, Você não anda no seu caminho, Você anda no caminho de Deus, Quando você desiste de viver essa vida, Que você está lutando, Pegando as coisas pela beirada, Tentando segurar isso e aquilo, Ou dormindo, Acordando muito cedo, Dormindo muito tarde, Comendo pão de dores, Deus está convidando pessoas, Aqui nessa noite, Para viverem a vida dele, Ele tem uma vida diferente, Ele tem uma vida especial, Preparada para você, Meu irmão, Mas você vai precisar, Desistir da sua vida, E aí você vai começar a orar certo, Sabe como? Tem gente orando assim, Jesus, Abençoa o meu caminho, E Jesus está falando, Filho, Eu quero que você desista do seu caminho, Como é que você quer, Que eu abençoe o seu caminho? Senhor, Abençoa o meu caminho, Senhor, Tira aquele fulano da frente, Senhor, Traz isso de volta, Senhor, Abençoa lá o trabalho, Senhor, A minha família está assim, Abençoa o meu caminho, E Jesus está dizendo, Filho, Eu não vou abençoar o seu caminho, Eu quero que você desista desse caminho, Para viver o meu caminho, Porque os meus caminhos, São mais altos, Do que os vossos caminhos, Ah, Meu Deus, Tem alguém me entendendo nessa noite aqui? Diga glória a Deus, Tem alguém que responde ao céu? Diga aleluia, Você precisa desistir da sua vida, Para viver a vida que Deus tem, Para você, Jesus não vai te abençoar, Abençoar o teu caminho, Irmão, Jesus quer que você desista desse caminho, O Espírito Santo está falando com alguém aqui nessa noite, Quando pegamos a mente de Cristo, O que é desistir do nosso caminho, Irmão? É parar de pensar da maneira terrena e natural, Que a gente pensava, E pensar com a mente de Cristo, Porque quando a gente pensa com a mente de Cristo, A gente pensa numa outra dimensão, Aleluia, Então quando a gente pensa numa outra dimensão, Irmão, Certamente, Pensar com a mente de Cristo, É muito melhor do que pensar com a nossa mente, Andar no caminho que Cristo tem pra mim e pra você, É muito melhor do que andar nos nossos caminhos, Os nossos caminhos são enganosos, Os nossos caminhos sugam o nosso tempo, As nossas forças, Talvez tenha pessoas aqui nessa noite, Que estão sendo sugadas, Estão trabalhando, 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 Estão fazendo a sua parte, Mas não estão vendo resultados, E Deus está dizendo, Filho, Não é pra você desistir disso, Mas é pra você desistir do teu caminho, Deixa eu entrar, Deixa eu ser o centro, Deixa eu orientar você, Deixa eu te dar diretrizes do que você tem que fazer, Para de fazer as coisas conforme a emoção, Conforme o sentimento, Conforme aquilo que você acha que é certo pra você, Porque você está andando por vista, Ande nos meus caminhos, Eu tenho algo novo, especial, preparado pra você, Aleluia, O culto de hoje à noite está, Que nem o culto de, Domingo de manhã, Eu vou me conter, tá irmão, O pessoal está comedido hoje, Eu vou me conter, Vou me conter, viu Luiz, Vou pregar mais comedido, Repita comigo assim, O mistério de Deus é Jesus, O mistério de Jesus é a igreja, Quem é a igreja aqui? O mistério de Deus é Jesus, O mistério de Jesus é a igreja, Então se você é a igreja, Você é o mistério de Jesus, Irmão, E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Ninguém pode parar a igreja, Ou seja, Ninguém pode parar você, Se você estiver alinhado à vontade de Deus, Aleluia, Você, Você sabia que você é a arma secreta de Deus? Não, Três, quatro, Entenderam desse lado aqui, Você sabia que você é a arma secreta de Deus, Irmão? Agora deixa eu te falar uma pergunta, Você está preparado para ser usado? Porque a arma secreta vai ter uma hora que vai ser, Vai ser usado, Na hora H, Na hora decisiva, Você tem consciência que você é a arma secreta de Deus, Para esse tempo da igreja na terra? Querido, Seja um homem de resposta, Seja uma mulher que responde ao céu, Seja alguém, Que não tenha atitudes vazias, Seja alguém, Irmão, Que gera chuva, E eu estou terminando, Seja alguém que contribui para o avivamento, Irmão, O avivamento não virá sobre uma igreja, Que você perde mais tempo na internet, No facebook, No instagram, No twitter, Nas redes sociais, Do que com qualquer outra coisa que é relevante para a sua vida espiritual, O Espírito Santo está vindo sobre a igreja para alinhar essas coisas, Irmãos, Você pode usar o facebook, Você pode usar o instagram, Você pode usar o twitter, Mas use de uma maneira relevante para o reino, Pare de responder a afrontas, Pare de entrar em discussões em redes sociais, Em um nome de Jesus, Receba essa instrução, Homens de resposta não respondem a pessoas, Homens de respostas respondem ao céu, Você é bom para responder gente, Eu quero ver você ser bom para responder, É o que Deus está fazendo na sua vida, Irmão, Você é bom para entrar em uma briga, Entre na briga, Entre a luz e as trevas, Entre no reino da luz que você foi chamado, E faça a diferença nisso, Irmão, Irmão, Tantas atitudes a gente vê, Principalmente em redes sociais, Atitudes fúteis, Sabe o que é? O que quer dizer a palavra fútil? Superficial, Inútil, Sem mérito, Aspecto enganador, Não inspira confiança, Não tem consistência, Atitudes vazias, Irmão, Eu conheço gente, Que tira foto de tudo quanto é jeito, Tira foto, Não é pecado tirar foto também não, Tá? Mas deixa eu te falar, São atitudes vazias, Esses dias me mostraram um vídeo, De uma moça, Pessoal do ônibus chegou, Vocês serão ricamente abençoados, Nesse final de culto, Em nome de Jesus, Viu? Aleluia, Em nome de Jesus, Aleluia, O caramassori anderebaxeia, Ô Senhor, Irmão, nós precisamos parar de ter atitudes vazias, Atitudes que não glorificam a Deus, Atitudes que não tem propósito nenhum, De um cristão fazer aquilo, Em nome de Jesus, Igreja, O avivamento não virá, Sobre pessoas assim, O avivamento virá, Sobre gente que está queimando, Que está respondendo ao céu, Que tem compromisso com a igreja local, Com a palavra do Senhor, Aleluia, Atitudes fúteis, Não levam a nada, Irmão, Tem gente que tira foto, Que porque comprou isso, Tira foto porque foi no shopping, Tira foto porque foi viajar, Tira foto porque foi fazer aquilo, Mas não põe um texto, Um versículo bíblico, Eu estava falando, Me mostraram um vídeo, Irmão, Uma moça, Uma voz linda, Cantando um hino, Só que ela estava sentada numa rede, Com um shortinho, Aqui irmão, Pernão, Tô de fora, E cantando um hino, Aspecto enganador, O que está saindo da boca dela, É uma verdade, Mas a aparência, Não é, E a Bíblia diz, Fuja, Da aparência, Do mal, Não é do mal, Fuja da aparência, Não é do mal, É da aparência, Pare de ter atitudes frutas, Querido, Você é alguém, De propósito, Você foi levantado, E essa igreja está buscando isso, De levantar a cada dia, Mais e mais pessoas, Que entendam isso, Que estão no outro nível, Que são homens de resposta, São homens que não esperam o toque dele, Mas aprenderam a tocá-lo, Homens que transformam ambientes, Homens que fazem a diferença, Confiança, Aleluia, Irmão Paulo e Silas, Estavam na casa de Lídia, A Bíblia diz, Que eles estavam tomando um banho, Num negócio de pedra, Era um ofurô que eles estavam, E eles estavam, Louvando e adorando a Deus, E logo depois, Eles foram presos, E foram lançados no cárcere interior, E a Bíblia diz, Que eles estavam, Louvando a Deus, Você não é um termômetro, Você é um termostato, Você vai entender, Sabe qual é o cristão termômetro? Ele chega no ambiente, E ele, É um medidor de temperatura, Ele só vai indicar, A temperatura daquele ambiente, Ele não contribui para mais nada, Ele somente vai indicar, A temperatura daquele ambiente, Ou seja, Ele vai estar lá, E nada vai mudar, Ele está numa classe, De faculdade, E nada muda, Ele está num trabalho, Tem um propósito de Deus, Ele estar ali, Mas ele é crente, Um cristão termômetro, Ele só indica a temperatura, Ele vai falar, Ih, lá no trabalho, O bicho é feio, Lá a coisa, Ixi, Tem um povo lá, Que não quer saber de Deus, Ele somente indica, A temperatura, Quem está me entendendo, Diga aleluia, Agora o crente temostato, Não irmão, O crente temostato, Ele vai criar a temperatura, Ele vai indicar, A temperatura, Que tem que existir, Ele é um transformador, De ambiente, Se a temperatura está fria, Ele fala, Espera aí, Que eu vou acender esse negócio, E eu vou aumentar, Essa temperatura nesse lugar, Ele não é um termômetro, Que indica, Ele é um termostato, Aleluia, Ele funciona, Ele enxera, Ele faz, Ele é um transformador, De ambiente, Irmão, Você foi chamado, Para transformar, O ambiente da sua casa, Você foi transformado, Para mudar o ambiente, Da sua família, Você foi transformado, Ah, Eu sou o único cristão, Na minha família, Pastor, Está tão difícil, Ah, Meu Deus, Irmão, Você não sabe, Quem está do teu lado, Irmão, Você com Jesus, É maioria, Eu quero dizer, Uma coisa para você, Ah, Se Deus te levantou, E você entender, Quem você é, Em Cristo, Grandes coisas, O Senhor fará, No meio dessa família, Aleluia, Fala assim, Eu não sou, Um cristão termômetro, Eu sou, Um cristão termostato, Um transformador, De ambiente, Fala para o termômetro, Você é esse, Você é esse, Ou você só indica, Você faz algo novo, Ah, Você muda o ambiente, Está todo mundo triste, Lá no seu escritório, Mas quando você chega, A luz de Deus chega, Junto irmão, Está todo mundo chorando, Ah, Não tem aumento, Ah, A coisa está difícil, Ah, O mercado está difícil, Mas você chega, E as pessoas, Tem uma nova esperança, Porque chegou alguém, Que está brilhando, A luz do Senhor, Chegou alguém, Que está cheio, Da glória de Deus, Que está fazendo, Ser conhecido, A glória, Que será conhecida, Sobre toda a terra, Você tem que ser um homem, E uma mulher, Que respondem ao céu, Chega de você chegar, E só indicar, A temperatura do local, O local, Não pode te transformar, Você tem poder, Para transformar o local, Irmão, E receba isso, Na sua vida, Você tem poder, Para transformar, Esse local, Que você está vivendo, Você tem poder, De ser um transformador, De ambiente, Tem gente, Que muda de local, E muda, As suas atitudes, Mas você não, Você vai transformar, O local, Tem que ser assim, Irmão, Tem que ser assim, Na nossa vida, Esse é o tempo, Dos homens de resposta, Aleluia, Primeira reis, Eu termino aqui, Capítulo 18, Verso 42, Nós temos falado, Muito sobre Elias, A Bíblia diz assim, Subiu a cabe, A comer e a beber, Elias porém, Subiu ao cume do monte, Ao cimo do monte, E encurvado, Para a terra, Meteu o seu, Rosto, Entre os joelhos, Homens, Homens de resposta, Homens que entram, No seu secreto, Homens que estão, Orando, Homens que estão, Provocando, Estão, Chamando o avivamento, É responsabilidade do homem, Homens que estão, Provocando milagre, Provocadores de milagre, A Bíblia diz, Irmãos, Que acabe o rei, Subiu para comer, E beber, Esse aqui é o momento, Irmãos, Que a nação, Fazia três anos e meio, Que não chovia, Escute, Não chovia, Todos estavam, Precisando de chuva, Inclusive o profeta, Ainda que Deus, Estava preservando Elias, Não faltou nada, Para ele, Mas, Inclusive ele, Estava precisando de chuva, A terra que ele estava, Estava precisando de chuva, As pessoas, Precisavam da chuva, E como, Haveria chuva, Se não haveria água, Se não tinha água, Irmão, Porque a, A nuvem, Que traz a chuva, Só é formada com água, Que evapora, E faz a nuvem, Para chover, E a Bíblia diz, Que enquanto o rei, Acabe, Sobe para comer e beber, O homem de Deus, Coloca o seu rosto, Entre os seus joelhos, E começa a falar, Deus manda chuva, Deus manda chuva, Deus manda chuva, Deus manda, A chuva, Eu não sei, Qual é a terra seca, Da sua vida, Eu não sei, O terreno, Que está seco, Na sua vida, E precisa vir a chuva, Querido, Para de pedir chuva, Para Deus, Você, Vai gerar, O que você, Precisa, Não, Você não entendeu, Você vai gerar, Aquilo que você, Precisa, É você, Irmão, Ele se prostra, Ele coloca o seu rosto, Entre os seus joelhos, E ele começa, A aclamar, Deus, Manda chuva, Irmão, O que Elias, Ofereceu no altar, No desafio, Com os 450 profetas, De Baal, Além, Do sacrifício, Que estava no altar, Ele ofereceu o que? Água, O fogo de Deus veio, Lambeu aquela água, Todinha, E gerou, Uma nuvem, Do tamanho da mão de um homem, Homens que geram, Com a sua oração, Em o nome de Jesus, Entenda isso, Deus vai tocar no seu filho, Porque você, Está gerando, Em oração, Algo novo para ele, Deus vai transformar, A tua vida profissional, Porque em oração, Você está gerando, Algo, Irmão, Homens que estão gerando, Gerando para o reino, Homens que estão respondendo, Ao reino de Deus, Querido, Elias estava chorando, Com seus joelhos, Dobrados, E com seu rosto, No meio dos seus joelhos, É uma posição, De cócoras, Você sabia que as hebreias, Naquela época, Quando elas iam ter nenê, Elas ficavam, Na mesma posição, Que Elias estava orando, Porque elas estavam gerando, Homens, Que geram, Com a sua oração, O que você precisa, Você vai gerar, Ah meu Deus do céu, Ah meu Deus, O seu choro, Irmão, A Bíblia diz, Que ele recolherá, Dos nossos rostos, Todo choro, Toda lágrima, Você chora, Na presença de Deus, Você está gerando, Querido, Sabe o que está faltando, Para mim, Para você, Igreja do Senhor, Homens que choram, Na presença dele, Homens que choram, Que não estão, Tão preocupados, Com tudo que está acontecendo, E com a sua vida, Uma fé mesquinha, Não, Deus está chamando, Homens que respondem, Ao céu, Estão chorando, E dizendo, Deus manda chuva, Deus manda chuva, Deus abençoa o povo, Deus abençoa a nação, Deus abençoa a minha casa, Deus abençoa a minha família, Homens que estão gerando, Aquilo que vai fazer, A diferença irmão, É você que vai fazer, Fica de pé comigo, Não se disperse, É o teu choro, Que vai gerar essa nuvem, Aquela nuvem, Olha aqui para mim, Não se disperse, Você precisa ouvir, O que eu vou falar agora, Aquela nuvem, Do tamanho da mão de um homem, Ela foi gerada por Elias, Irmão, Não foi Deus, Foi uma resposta do céu, Para uma resposta, Para um homem de Deus, Um homem, Se colocou na brecha, E entrou em oração, Um homem se prostrou, E disse, Deus manda a chuva, Porque a sua nação precisa, E de repente, Vem uma nuvem, Do tamanho da mão de um homem, Surgindo no horizonte, Para molhar toda aquela terra, Tem gente comendo e bebendo, Mas tem gente chorando, E gerando a chuva, Que não só você precisa, Mas que muita gente precisa, Eu não sei o que você precisa, Irmão, Talvez você como eu, Hoje de manhã, Eu só chorei nessa pregação, Talvez você como eu, Tenha que chorar um pouco, Chorar, Joel 2,17, Chorem os sacerdotes, Ministros do Senhor, Entre o pórtico, E o altar, E orem, Poupa o teu povo, Senhor, E não entregues a tua herança, Ao opróbrio, Para que as nações, Façam escárnio dele, Porque onde dizer, Entre os povos, Onde está o seu Deus? Então o Senhor, Se mostrou zeloso, Da sua terra, Compadeceu-se, Do seu povo, E respondendo, Lhe disse, Eis que vos envio, O cereal, O vinho, E o óleo, E deles, Sereis, Fartos, E vos não entregarei, Mais ao opróbrio, Entre as nações, Quando eu, Sou um homem, Que estou respondendo, Ao céu, Eu estou gerando, Com a minha oração, A chuva, Que é necessária, E o Senhor, Está dizendo, Para estes homens, Não vai faltar, O cereal, Prosperidade, Bênçãos, O vinho, A alegria, Do Espírito Santo, O óleo, A unção, Do Senhor, Não vai faltar, Nada disso, Para homens, De resposta, Não vai faltar, Nada disso, Para as mulheres, De resposta, Irmão, Eu não sei, Qual é a terra, Seca, Da sua vida, Que precisa ser molhada, Pela oração, Que você vai fazer, Nessa noite, Você sabe, E eu queria, Chamar você, Aqui a frente, Kurama Sori, Andara Sai, Você que quer, Gerar uma nuvem, Para chover, Sobre a sua terra, Seca, Venha aqui a frente, Eu quero orar, Por você, Oh, Oh, Você que quer ser, Um homem de resposta, Uma mulher de resposta, Você que quer gerar chuva, E ela sai, Eu conderei, Ela baixei, Oh, 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 Legenda Adriana Zanotto